E no vídeo de hoje vou falar dos perfumes da New Brand, perfumes que foram enviados pra mim pelo site giraofertas.com.br Eu resolvi separar todos eles e falar em um vídeo só, aqueles que eu menos gostei, aqueles que estão assim na média, meio no zero a zero e aqueles que eu mais gostei. Será que são similares? Será que eu gostei da maioria? Será que tem muito perfume que eu não gostei? Vocês vão conferir tudo no vídeo que começa agora. Beleza, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Tudo bem com vocês? Vídeo exclusivo hoje pra falar de perfumes da marca New Brand. São perfumes similares, né? Perfumes de grife, mundialmente conhecidos. Eu estou com vários perfumes aqui, vocês acompanharam as últimas semanas. O site giraofertas.com.br mandou muitos perfumes da New Brand pra mim. E eu, claro, resolvi fazer uma avaliação meio assim em um vídeo só. Porque se eu fosse falar de um por um, pô, ia demorar uma cara pra vocês saberem aquilo que eu gosto mais e aquilo que eu não gostei tanto. Então eu resolvi reunir tudo isso e depois vocês acessem o site giraofertas.com.br porque são os últimos momentos de frete grátis pra todo o Brasil nas compras acima de R$120, né? Os correios aí estão pegando pesado no frete, né? Então eu já sabia que a galera não ia conseguir manter esse lance de frete grátis por muito tempo. Então entra lá no site, coloca o cupom JUNIORVIP120, tá passando aqui, e todas as compras acima de R$120, não só nos perfumes da New Brand, todos os perfumes do site. Comprou acima de R$120, tem frete grátis pra todo o Brasil. Então vamos começar pelos perfumes que eu não indico, que eu não gostei por alguma razão ou outra que eu vou explicar pra vocês. Gente, primeiro esse aqui, que eu gostei muito do frasco, tá? Inclusive a New Brand, pô, tá de parabéns. As embalagens, os frascos são sempre maravilhosos. Esse aqui é um perfume masculino chamado Luxury New Brand. Ele é similar ao Lacoste Pour Homme. É um perfume que parece, sim, o perfume original, o perfume de grife, porém a performance dele é extremamente baixa. Não tem condições, gente. É um perfume que vai ter uma durabilidade aí de umas duas horas na pele, eu acho que é muito pouco, tá? Mesmo assim, a gente sabendo que é um lance de contratipo, que não tem a mesma matéria-prima utilizada, são perfumes com menos óleos essenciais, esse aqui tá aguado demais, cara. Não tem condições, realmente. Ele é bem gostoso, tá? Bem fresco, bem... é delicioso. Mas não indico, não. O segundo perfume que eu não vou indicar a compra é esse aqui. O New Brand Ego Gold, certo? Eu tô com o Ego Silver aqui também, hein? Eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Mas assim, o Ego Gold, ele é um perfume numa pegada parecida com o Davidofico Water, se eu for citar alguns nacionais, o Quasar do Boticário, o Ladro, da Láqua de Fiore. Mas eu acho ele, assim, cara, muito sintético mesmo. Parece, é quase um cheiro meio de plástico, cara, de tão sintético que ele fica. É um cheiro muito estranho. E embora ele tenha uma lembrança, sim, até mesmo do Green Irish Tweed, da Creech, que talvez até seja a inspiração, já que o Ego Silver é um perfume parecido com o Aventus, mas daqui a pouquinho eu falo dele. Talvez esse aqui seja um clone também, ou tente ser similar a um outro perfume da Creech, o Green Irish Tweed. Até lembra. A performance também não é das melhores, enfim. É um cheiro que não me agradou, me causou até um pouco de dor de cabeça. Não indico. E o terceiro perfume que eu não indico, são só três, tá? Depois nós vamos passar aí pro 0x0, aqueles que estão na média. Esse aqui é com dor no coração. O New Brand Gentleman Intense, tá? Inclusive, talvez seja o que eu mais utilizei. Vocês estão vendo aí, o frasco estava cheinho. Eu saio borrifando ele pela casa, o tempo todo, e ele não fica nada. Esse é o melhor perfume de 10, 20 minutos que você pode ter na vida, tá? É o que ele vai fixar na sua pele. Mas não fixa nada, nada, nada. E é uma pena, dá uma dor no coração, porque ele é bem parecido com o Dior Home Intense. Ele tem uma saída, assim, que você lembra na hora do Dior Home Intense. Porém, a fixação dele talvez seja a pior dos perfumes que eu já tive, certo? É uma pena, mas fica aí. Não indico. E agora vamos passar aos perfumes que eu fiquei meio em cima do muro, tá? Eu não vou nem indicar demais e também não vou falar pra vocês desprezarem completamente e eu vou explicar pra vocês por quê. E eu espero que também isso sirva pra vocês, daquele lance de, ah, o Júnior Barreiros ganha perfumes, ele nunca vai falar mal de um perfume. Eu já não indiquei três e agora tem mais uns quatro aqui que vai ficar no 0x0. É assim, a marca manda pra gente, não tem nada a ver com o site gira ofertas que atende de maneira maravilhosa, mas tô falando da New Branch. O primeiro que eu vou ficar meio assim, em cima do muro, é esse aqui, o New Branch Monaco. Pela coloração dele, vocês fazem ideia, né? Ele é similar ao Dior Home. Bom, gente, o que que acontece com esse perfume? Ele é parecido com o Dior Home? É, ele tem uma lembrança sim, ele é ainda mais sintético, mais cheiro de coisa tipo industrializadas aí, sabe? Não tem nada de natural nele aqui, só que ele lembra sim o Dior Home. Inclusive, ele vai se tornando mais similar com o decorrer do tempo. Porém, porém, o Dior Home não é um perfume tão caro, tá? Ele é um perfume que tem um custo até bem acessível, o perfume original. Então, pelo que esse aqui entrega, até em termos de performance, cheiro, similaridade, eu acho que dá pra você economizar um pouquinho e comprar o perfume original. Então, por que que tá em cima do muro? Se você está num local em que é possível conseguir o Dior Home, num preço acessível, então você despreza esse, não precisa. Se você está num local em que você não consegue o perfume Dior Home, num preço barato, é sempre muito caro, aí você pode apostar nesse, certo? Pode entrar no site Gira Ofertas, porque é um perfume bem similar, ele é bastante parecido. Se você consegue o original a um preço baixo, acho que vale mais a pena. O segundo perfume que eu vou ficar assim, no 0x0, esse aqui até com certa dor no coração, viu? Eu confesso que eu fiquei quase assim indicando pra vocês comprarem, mas eu vou explicar pra vocês. O Club One, ou o Club No. 1, ele é similar ao Ferrari Black. Pra ser bem sincero pra vocês, esse perfume teve uma performance melhor na minha pele que o original. que o Ferrari Black. Só que como o Ferrari Black é muito barato, até no site Gira Ofertas mesmo, ele está abaixo dos R$100, então a diferença de preço desse aqui pro original é pequena, eu acho que acaba não valendo tanto a pena. Em termos de performance, talvez seja até mais jogo, mais negócio você comprar o Club No. 1. Então vai ficar aí no seu critério realmente. Júnior, mas ele parece, cara, muito. Parece demais. Nossa. E a minha esposa adora ele. Ele tem uma saída tão alcoólica quanto a do Ferrari Black original. Mas depois eles ficam extremamente parecidos, ele é super agradável, é um perfume assim que agrada todo mundo, tira elogios das pessoas, e na minha pele ele teve uma fixação de umas 4 horas. Eu confesso pra vocês que hoje em dia nem o Ferrari Black está chegando muito nisso, viu? Eu testei um a semana passada, eu acho. Um desses mais recentes, cara, não fixa. Na minha pele assim ele virou uma água mesmo. Então fica essa ressalva, tá? Como a diferença de preços é muito pequena, eu vou ficar em cima do muro, no 0x0. Aí fica a seu critério. E o último perfume que eu vou ficar meio no 0x0 aqui é esse aqui, o Venezia. Que é um perfume até bem requintado, bem estiloso, bem marcante, né? Super viril, bem masculino. Quando eu borrifei ele na pele, me veio uma referência olfativa que poderia ser ligada ao Polo Green de Ralph Lauren. Mas depois se distanciou demais. Aí eu procurei um pouco mais, achei algum site que falava da similaridade com outro perfume, não estou me recordando agora aqui. De qualquer forma, é um perfume que eu não conheço. Mas eu vou dizer assim, eu acho que dá pra você pensar melhor na compra de um perfume como esse. Ele é um pouco sintético demais, ele não tem uma grande performance, embora lembre um pouco a pegada do Polo Green, eu acho que deixa um pouco a desejar. Então, é, dessa vez aqui eu vou ficar assim, não vou indicar tanto a compra desse aqui não. Vou ficar meio no 0x0 em cima do muro. Se você gosta de perfumes nessa pegada mais masculina, mais viril, de repente até pode encaixar pra você. Mas não espere assim algo próximo do Polo Green, porque acaba se decepcionando. E agora, chegaram os perfumes que eu indico, que eu gostei mais, que eu achei bacana, que acho que valem bastante a pena. Vou começar com esse aqui, New Brand Unique. Tá vendo? Esse aqui é um similar do Blood Chanel. Eu acho que, em termos de similaridade, lembra, ele tem a mesma proposta, a mesma pegada, ele lembra até bastante o Blood Chanel. Mas vamos dizer aí que numa nota de 0 a 10, uma nota 7, mais ou menos, eu acho que vai ficar mais ou menos nessa parada. Uma nota 7 tá de bom tamanho pra ele. De qualquer forma, ele é muito barato lá no site giraofertas.com.br. O Blood Chanel é muito caro, então acho que você consegue ter uma ótima saída, uma ótima opção pra um perfume com esse custo-benefício. Então ele entrega uma ótima qualidade, tá? A performance umas 4 horas de fixação, mais ou menos. Geralmente os perfumes da New Brand, aqueles que fixam mais, giram em torno disso. Tem um ou outro aqui que fixa mais tempo, eu vou falar já já. E o New Brand, Unique, similar ao Blood Chanel, certamente é um perfume que eu gostei e indico. Mais um perfume é esse aqui. O perfume Volcano, similar ao Terre d'Hermesse ou de Toilette. Ah, ele é bastante similar, não há dúvida. Não tem como. Você borrifa o perfume, a referência é imediata ao Terre d'Hermesse. Ele é bem parecido. Você imagina o Terre d'Hermesse um pouco mais diluído, não tão concentrado. Um perfume que dá pra você usar tranquilamente no dia a dia. Se quiser utilizar até em dias mais quentes, é possível. Tem ótima versatilidade, fixação de umas 4 horas. A projeção dos perfumes da New Brand, normalmente em torno de 1 hora, tá? Não são perfumes bombásticos, expansivos, que projetam muito. Sempre é 1 hora, 1 hora e meia, depois mais quente a pele. Mas o preço é o que acaba valendo. E também o frasco, né? Olha que frasco mais lindo, super pesado. Bem legal aqui. O Volcano é muito bem trabalhado, eu gostei muito. O próximo perfume que eu indico que vocês conheçam é esse aqui. O New Brand, oficial. Certo? Ele tem até um frasco bem parecido com frascos de perfumes da Bentley, né? Mas não é não, gente. Ele não é um similar de perfume Bentley. Ele é descrito como um similar do perfume Dunhill Fresh. Pelo menos é descrito assim no site e tudo mais. Eu não conheço o Dunhill Fresh, porém, eu vou dizer a vocês que toda vez que eu borrifo esse perfume, a referência olfativa que eu tenho imediata é a esse perfume aqui. Deixa eu mostrar o decante que eu comprei com o Guido Decantes, o Icon, de Dunhill. Galera, ele tem muita similaridade. É bem parecido, inclusive já nas notas de saída, aquele lance assim, meio narrow ali. Cara, ele é muito gostoso. Muito gostoso. Esse perfume aqui, eu vou dizer pra vocês, se a performance dele fosse melhor, ele seria talvez o campeão aqui de todos os New Brand que eu vou mostrar pra vocês. Mas a performance, como sempre, né, da New Brand, não é aquela coisa espetacular. Ele tem uma fixação de umas 3 horas e meia a 4 horas e uma projeção de uns 40 minutos, um pouco mais intenso, depois ele se aproxima mais do corpo. Só que assim, dá pra sentar o dedo no borrifador sem dó. Perfume de 100ml, muito gostoso. Eu gostei bastante do cheiro dele. Ah, ele lembra, cara, e eu gosto muito do Icon, é um perfume que eu quero bastante no teu frasco. Sinceramente, não tem como não indicar. Ótima opção pra você. Vamos a mais aqui, eu vou mostrar dois de uma vez, que faz parte da mesma linha. É New Brand, Story of New Brand, Black e White. Black, similar ao Mont Blanc Legend, tradicional. E esse aqui, similar ao Mont Blanc Legend, é Spirit. Aquele do frasco branco, certo? Os dois tem muito boa similaridade com os originais. Os dois, esse aqui acho que até fixa um pouquinho mais na minha pele, 4 horas e meia, até umas 5 horas. Esse aqui, até umas 4 horas ele fixa. Esse aqui, eu vou dizer pra vocês assim, gente, é aquele perfume, eu recebo muitos pedidos, né, de jovens, falando, Júnior, indica um perfume jovial pra mim, que eu possa usar na faculdade, na escola, despojado, de repente até pra, uma saída rápida com os amigos. Esse aqui encaixa muito bem. Recebe muitos elogios. Em breve eu falo mais dele pra vocês, tá? Porque eu tô adquirindo o Mont Blanc Spirit. Então eu vou falar dele pra vocês, com mais propriedade. Esse aqui, lembra bastante, Mont Blanc Legend. Os dois são bem sintéticos, e os dois eu acabo indicando pra você. Quase chegando nos meus favoritos, favoritos, tá, gente? Eu separei também os favoritos pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar esses dois, olha. New Brand Golf e New Brand Golf Blue. Eu não sei se é esse nome, Blue e Black e tal, mas enfim, é os dois da linha Golf. Esse aqui, similar ao Polo Black, de Ralph Lauren, e esse aqui, similar ao Polo Blue, de Ralph Lauren. Cara, os dois são parecidos, tá? Os dois têm similaridade, não tem dúvida alguma, quando você borrifa os dois na pele, você tem a sensação imediata dos seus perfumes originais, porém, bem mais diluídos, vamos dizer assim. Só que, como são perfumes muito caros, os perfumes da Ralph Lauren, e vamos ser sinceros, nem os originais oferecem grande performance, são perfumes que andam pecando bastante em performance, então você paga muito caro por uma performance baixa, esses aqui acabam valendo a pena. São perfumes que vão estar na sua pele por no máximo umas 4 horas também. projeção no máximo uma hora, não há dúvida disso. Então, quando você fala de performance, talvez você fique um pouco decepcionado com perfumes da New Brand, mas entendam, são perfumes extremamente baratos em frascos de 100ml. Esse aqui é parecido com o Polo Blue, esse aqui é parecido com o Polo Black, eu gosto demais dos aromas dos perfumes e indico que vocês conheçam. E agora chegamos aqui nos meus favoritos, aqueles que eu mais gosto da New Brand. Vou começar por esse aqui, que é o World Champion. Esse aqui é similar ao Le Male, de Jean Paul Gaultier. Gente, ele é muito parecido com o Le Male, cara. Parecido, a performance dele é boa na minha pele, umas 6 horas de duração, ele dura bem na pele, ótima similaridade, deixa um rastro legal, tem uma projeção de 1 hora e meia, mais ou menos, às vezes até 2 horas. É assim, a performance dele é muito boa e um perfume mais fácil de você utilizar no dia a dia. Então, se você gosta do Le Male, mas acha ele meio intenso, meio agressivo demais, esse aqui pode ser uma ótima alternativa pra você. Eu gosto muito, cara, não tem como não indicar esse perfume aqui. Mais um que está entre os meus favoritos é o New Brand Ego Silver. Que interessante, né? Esse aqui, o Ego Gold, entrou na lista dos que eu não indico. E o Ego Silver, um dos meus favoritos. Ele lembra o Aventus, da Creed. Então, por si só, se só tiver uma lembrança breve, já acaba valendo a pena. dos meus favoritos, aquele que tem a menor performance. Eu acho que em torno de umas 4 horas, não passa disso, 3 horas e meia, mas ele tem sim aquele toque frutado de abacaxi, um leve esfumaçado, um lance assim que lembra o Aventus. E não há dúvida, cara, eu gosto, gosto do cheiro que ele se apresenta na minha pele. É agradável de usar e, pô, bem baratinho. E os meus 3 favoritos vão ficar por conta do New Brand GT, que é similar ao Aqua Didi, o Profumo. Esse aqui, gente, é o único similar do Aqua Didi, o Profumo. Não tem outro. É esse ou esse? Não tem jeito. Ou você compra esse similar, ou você usa apenas o original. Eu acho que ele tem muita semelhança com o Aqua Didi, o Profumo. Ele tem aquele lance aquático e incensado. É aquele lance que vai com um pezinho no Aqua Didi tradicional, um pezinho no Blood Chanel. Cara, ele é muito legal, ele é muito similar ao Aqua Didi, o Profumo. Ele só não tem uma ótima performance, infelizmente. O Aqua Didi, o Profumo, tem uma performance muito boa na minha pele. Então, a performance desse aqui deixa um pouco a desejar. Mas, gente, toma banho. Toma banho de perfume. Você toma banho de perfume. Depois de umas 4 horas que você, de repente, sente que ele não está mais tão presente, vai lá e toma outro banho. Pronto. Não tem problema. Você está pagando barato. Lembra disso. Você está pagando barato. Então, vale muito a pena você ter um perfume como esse para economizar o seu perfume original de Giorgio Armani. O meu segundo colocado é o tamborzinho preto aqui. O Master of Essence. Gente, ele lembra bastante o Savage da Dior. Não há dúvida disso. Nossa, quando você borrifa, lembra imediatamente. A performance dele e do próximo que eu vou mostrar, tá? Que segue essa linha aqui. É muito boa na minha pele, cara. Ele tem umas 6 horas de duração na minha pele esse perfume. Pô, realmente tem uma performance muito legal. só que assim, não projeta tanto. Ele fixa legal, segurou muito bem na minha pele, mas a projeção é de uma hora mais ou menos, tá? Não projeta mais que isso. Mas lembra bastante o perfume Savage da Dior. E o que eu mais gostei é o Master of Platinum. Ah, isso aqui é um luxo, né? Os dois são, os dois dessa linha são tamborzinhos, né? Olha aí, eu vou tirar aqui para vocês verem, ó. Pô, muito legal, cara. Muito legal. É um baita perfume. Ótimo perfume. Esse aqui é o seguinte, gente. Eu não conheço o original segundo consta, né? Ele é inspirado no perfume de Christian Dior ou Bois d'Archamps. Eu não conheço Bois d'Archamps. Nunca senti, infelizmente. Mas em vários momentos eu lembro de um perfume da Serge Lutans. O Chergue. É um perfume que me faz lembrar em alguns momentos esse aroma. Inclusive eu tenho na minha coleção. Se não tivesse difícil aqui eu pegava para vocês. Mas está meio difícil de pegar. É um perfume de nicho. É um perfume bem complexo. Então ele é um perfume cremoso. Tem uma nota de íris bem interessante. É um perfume muito classudo. Muito elegante. Sofisticação total. E olha, quase não dá para você falar ou melhor, não dá para você falar que é simplesmente um perfume similar. Ele é muito bem feito. Muito bem construído. E para você que gosta de perfumes diferenciados. Que não gosta de seguir uma tendência, tá? Ótimo perfume. incrível. Nível de sofisticação dele altíssimo. Só que ele não tem versatilidade. Não é um perfume para você usar no dia a dia. Ou para temperaturas mais amenas ou para saídas noturnas. Embora ele não projete tanto. Ele pede um jantar. Ele de repente pede uma roupa mais formal. De repente se você trabalha em ambiente climatizado, advogado, terno e gravata, tal, ele se encaixa perfeitamente. Muito legal. bem diferente, bem exclusivo e uma ótima construção da casa New Branch. Bom, esses foram os perfumes então da New Branch que eu tenho na coleção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenham ajudado vocês de alguma forma a escolher entre um e outro. Entra lá no site giraofertas.com.br Todos eles estão lá e tem frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$120 com o cupom JUNIORVIP120. Galera da Gira Ofertas, obrigado pela confiança de vocês, muito obrigado também aos inscritos que assistem o canal e eu acho que fica aquela lição, né? Não é porque o Junior Barreiros ganha perfume que eu tenho obrigatoriedade de falar bem de todos eles. Tem os que eu não gosto, tem aqueles que estão na média, tem os que eu gosto mais e assim, vida que segue, né? É o jogo, gente. Faz parte do jogo. Então, para vocês que de repente escutam uma bobagem ou outra em grupos de Facebook e tudo mais, não dá bola não. Enquanto eles estão falando a gente está crescendo, já passando aí praticamente dos 30 mil inscritos e até o fim do ano nós vamos conquistar muito mais. Um grande abraço do Junior Barreiros e até a próxima. Tchau, gente!